E aí, Bob? Eu consegui chegar aqui direitinho! É top ficar aqui no topo! Ai, 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 grandes lembranças do Spider-Man! Bom, pra onde eu irei, né? Mas antes de mais nada, se inscreva e acione o sininho pra não perder nada, né, Bob? Sempre tem vídeos 11h30, 16h e também tem lives na StreamCraft! Às 18h45, de segunda à sexta! Bom, bora lá! Bob, eu estou indo para o mundo dos Jovens Titãs! Jovens Titãs em ação! Tchau, Popom! Beijão! Que eu agora vou virar super heroína de novo! Falou pros 6! E aí, ativando o portal! Perfeito! Agora é a hora de... Cheguei! Uh! Então é aqui! Estou aqui de volta! No tesão gigantesco dos Jovens Titãs! Yes! Será que agora eu vou ver a Ravena e os outros de novo? Ai, eu estou doida pra ver! Eu visto aqui o local de entrada ainda continua o mesmo local! Vou entrar aqui! Legal! Ai, que... Pararam! Você aí! Ai! Ah! Nanda! Eu sou... Isso! Você lembra de mim? Claro! A Ravena te contou sobre mim? Pessoal! Ai, que Deus! Ah, claro! Eles contaram, sim, sobre vocês! Nada nessa turma não acontece se eu não sou... Ah, é claro! Tu é chefão de todos, né? É... É quase isso, é quase isso! Que legal te ver, ô Robin! Ah, prazer te conhecer! Nossa, que bom prazer! Porque ajudou bastante a gente aqui quando eu estava fora, não foi? Sim, ajudei! Deu o maior pipoco aqui, mas deu tudo certo! Ah, mas obrigado aí, viu? Pra sua ajuda e você chegou numa hora que eu estava precisando também! Você chegou na hora... Melhor hora, na verdade! Hum! É, porque os jovens titãs, eles foram pra uma missão! Eu até ia perguntar sobre eles! Ah, que bom! Assim, que pena, né? Eu vi no dia errado! Não, é bom que eles foram pra uma missão, né? É, bom e ruim! É! É! E o ruim que eu fiquei aqui é sozinho, mas, quer dizer, eu sou acostumado, né? O Batman me deixava sempre sozinho! Pois é! O Batman! Aí, eu acabei ficando aqui, só que eu achei que aqui estava um pouco estranho, fora do normal! Então... Por quê? Não tô vendo nada diferente não, tá igualzinho da última vez que eu vim! Ah, é porque, na verdade, eu sou meio sensitivo, sabe? Eu consigo sentir as coisas quando tá um pouco fora do normal! Eu não sei, eu tô sentindo que alguma coisa tá muito estranha aqui! E o pessoal foi embora, saiu e tem algumas coisas estranhas acontecendo aqui! O sistema, eu acho que tá um pouco diferente do normal! Eu não sei! Tá com um problema no seu carro? É isso o problema? É, também tava! Eu acabei de consertar! Mas, eu acho que esse não é um problema! Eu tô desconfiando que tem alguém por aqui, viu? Vixe! Vixe! Se tem alguém por aqui, quer dizer que a gente vai ter que se preparar! E eu não estou preparada! Ah, e realmente, você... Eu não tô esperando que você chegasse, né? Na verdade, eu tô esperando que o Josh chegasse aqui! Mas... Você vai ser uma grande ajuda! Você tem algum plano? Ah, você acha que eu não tenho um plano? Sempre tem um plano A, B, C, D, F, G, H... Eu tô nos pontos! Então tá bom, eu vou seguir o seu plano! Eu sei que você é nerd quanto a isso! Ah, sim! Então, peraí, vem cá! Me siga, me siga! E aí, você vai precisar de um equipamento, né? Você tem como me ajudar assim, sem nada, né? Claro, com certeza! Onde é? Não tô vendo nada aqui? É aqui, vem cá! Desce aqui! Nossa, eu nunca tinha entrado nesse lugar, não! Que loucura! Aqui é o meu que... A área que a gente costuma fazer algumas construções de algumas coisas, sabe? E fazer uns treinamentosinho também! E é bem secreto aqui, né? Com certeza! Só os Jornalistas conhecem, né? Na verdade, só a gente anda por aqui, né? É? Vem cá! Olha, que louco! Pode ver! Aqui é o meio... Não se importa com a bagulha, não sabe? É porque a gente tem que treinar por aqui também! Tô vendo! O cenário tá bem diferente! O quê? Isso aqui vai ser perfeito pra você! Vem cá, vem cá, vem cá! Não brinca! E oi? Sério que você vai... Isso aqui é a roupa red, vermelha do Robin? Não! Sim! E é até uma tecnologia que ela é auto-ajustável, então ela pode usar tanto mulher quanto homem que ela se encaixa perfeito! Fantástico! Eu vou usá-la! Com certeza eu vou usar essa roupa! E aí? O que você achou? Uou! Ficou show de bola! E ela dá uma proteção bem melhor na pessoa! Então você vai ficar top! Vai ficar top aí! Nossa! Eu fiquei... Hum... No estilo! Tudo vermelho! Todo estilo! Combinou comigo! Tá muito estiloso! Aí sim, viu? Ficou massa! Como é que faz pra mim pegar... Tem o bastão dele? Eu lembro que tinha o bastão... Ah, sim! Ele é o bastão projetor! Você só estica as mãos e ele aparece! Assim como um... Sério? Nossa! Peraí, vou fazer isso agora! Vai, estica a mão! Uuuu! Boa! Que que é isso? Nossa! Amei, Robin! É a tecnologia das empresas do N! Ah, eu gostei pra caramba, Robin! E agora vamos lá... É de mansinho, né? Vamos sentar aí de mansinho... Pra descobrir quem que está aí... Bolando, fazendo alguma coisa ruim aqui dentro! Sim! Mas eu tava pensando aqui... Se a pessoa tentou invadir aqui... Se ele for esperto o suficiente... Com certeza ele vai ir primeiro... Na área de controle de comando! Onde controla toda a torre! E essa área fica lá em cima no setor superior! E eu tenho certeza... Se ele estiver por aqui... Se não for um burro, né? Vai estar com certeza lá na área superior... Vendo tudo que tá acontecendo aqui! Então, bom! Então, acho que o melhor lugar pra gente começar lá... Olhar é lá em cima! Nossa! Eu só tô me sentindo muito rápida! Sério! Gostei dessa roupa! Amei! Ela dá um upgrade na pessoa, né? Sim! Eu tô me sentindo um pouco mais forte... Mais rápida! E eu acho que o meu pulo tá um pouco melhor! Acho que a gente tem que tomar muito cuidado... Pra gente ficar mais invisível pro cara, hein? Porque se o cara for... Nerd... Talvez informática... Não sei! Você falou que... O local mais provável que eles possam ir... Então a gente vai ter que ir de mansinho... Que o cara deve ver com câmeras ou alguma coisa! Vamos fazer o seguinte... Vamos... Vem cá, vem cá! Me siga aqui! Me siga aqui que é o seu lugar perfeito! Que a gente pode pegar ele de surpresa! Que linda! Isso é o que a gente vai precisar fazer... A gente vai ter que precisar primeiro... Desligar todo o sistema pra que ele não tenha acesso a nada! Tá bom, mas cuidado, hein! Fala muito alto não! Porque senão, né... Ah, que local de treinamento! Eu já treinei muito aqui com vocês! Eu lembro! Aqui eu sinto que... Essa área aqui que a gente continua treinada... Mas é a área superior! A gente vai ter que ir de elevador! Ah! E... Olha... Elevador? Será que ele vai desconfiar? Hum... Ele não vai desconfiar! Sabe por quê? Ah! Por quê? Peraí, peraí, peraí! Deixa eu ver aqui! Deixa eu mexer aqui! Pronto! Pronto! Já sei o que eu fiz! Beleza! Eu desativei o elevador! Então quando o elevador chegar naquele andar... Ele não vai fazer aquele... E abrir a porta! Ele vai ficar totalmente selecioso! Ele vai chegar ali e vai abrir a porta sem fazer zoada nenhuma! Então ninguém vai saber que ninguém chegou ali, sabe? Robin, tu é perfeito mesmo! Então tá! Bora, então? Bora! Aperta aí! Agora só silêncio, viu? Ih, você chegou! Ai! Ih, você chegou! Shhh! Vem cá! Ali é a sala de comando! É ali, ó! Eu tô vendo a sala de comando! Mas vem aqui, vem aqui! Mas eu tô vendo ninguém ali! Vem! Não vai pra lá! Ele pode estar ali escondido! Vem cá, vem cá! Tá bom, tá bom! Bora, bora! Para que ele não desconfie! Vem cá! Na magia! Desculpa, eu tenho um salto mortal aqui agora! Não é? Calma! Tá bom! Vamos! Será que tá aí? Corre, corre! Vem, vem, vem! Tá, tá, tá! Abaixa, abaixa, abaixa! Shhh! Shhh! Vem! Eu tô de boa! Peraí! Peraí! Bora pra vir! Tá, tá, tá! Go, 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 go! Tô vendo ninguém até agora! Ufa! Essa área aqui... Eu acho que ele não vai vir pra cá! Peraí, peraí! Deixa eu olhar aqui nessa área! Ele foi muito inteligente, né? Olha! Entra naquele quarto! Entra naquele quarto! Entra aí, entre aí! Tá limpo aqui! Sabia! Ai, agora a gente pode falar, tranquilo! Aquela área ali... É a área... É a... Aqui é o quarto do ciborgue! Ele, com certeza, não vai vir pra cá! Nenhum quarto de nós, ele, com certeza, veio pra cá! Ainda bem que a gente pegou a sorte dele e não vim pra cá! Deve ter um sistema muito bom, né? O ciborgue é robótico, ele deve ter feito um sistema muito bom de segurança! Sim, mas o sistema tem falhas! Ciborgue, na verdade, ele não sabe muito bem disso, né? Porque eu gosto de guardar esse segredo comigo! Porque caso eu precise, eu tenho como entrar em qualquer lugar! Ê, Robin! Sei não! Depois dessa, tô até com medo de você! Mas eu tive que aprender! Eu aprendi isso com o Batman, sabe? É... Não é questão de não confiar em ninguém, é o CPC um passo à frente! O que que é? Eu tenho que... Você tá olhando isso aqui, é pra cá? Ah, sim, sim! Ah, isso aqui é a área de... Central! Na verdade, aqui é onde... E o... É onde o quê? Onde desliga todo o sistema! O Ciborgue botou no quarto dele, porque... É difícil de um cara... Um OG que foi invadir, que vai descobrir que tava um... Então, bora fazer isso logo! Abra lá! Deixa eu ver aqui, cara! Esse aqui é a chave certa! Se a pessoa puxar a alavanca errada, não funciona! É só puxar aqui! Puxa aí! Puxa aí dentro! Isso! Desliga todo o sistema! Agora ele... Agora ficou... Desligou todos os geradores daqui! Desligou tudo! E agora... Tá toda... A torre tá off! E agora vamos ter que... Pegar ele de surpresa! O primeiro plano já deu certo! Agora eu tenho que ir pro segundo plano! Agora é o ataque surpresa! Você tá com muito medo, viu? Porque você tá falando muito agora, hein? Ah, não! Não! Vem cá, vem cá, vem cá! Aham! Vem cá, me siga, me siga! Ah, a gente pode pegar ali, ó! Tem um lugar ali, ó! Vem cá! Tá vendo? A gente já chega pra lá! Ah! É só ir reto! Tomara que esteja não esteja na sala! Deixa eu dar uma olhada! Vamos dar uma conferida aqui, hein? Vou dar uma olhada! Vamos, tá lindo! Vem, vem, vem! Olha! Uai! Tem certeza que tinha alguém aqui? Hum! Tinha! Tinha, tinha, tinha! Sabe por quê? Ah! Porque o mouse não tava nessa posição! Vui! Eu sou bem... Eu preste atenção em tudo, sabe? Eu sou bem detalhista! Se essa pessoa veio pra cá, ela deve estar em algum lugar! Sim! Peraí! Deixa eu olhar o... Deixa eu olhar aqui! Vem com o meu... Minha visão aqui! Ah! Ah! Eu tenho um óculos de infravermelho! Esse óculos também é ativo! Você pode olhar pegadas! E eu tô vendo que realmente, recentemente, pegadas vindo por aqui! Oh! Hum! Subiu! Não! Não foi nem um quarto! Viu direto por aqui! Não é distância aqui, viu? Olha, Robin, eu tô te seguindo, hein? Tô te seguindo! Ah! Vê do andar superior! Lá em cima! Sim! Peraí, se prepare! Com certeza, essas pegadas estão bem frescas, então ele tá por aqui ainda! Olha, eu já tô com meu bastão, hein? Bora! Se prepara o bastão! Vou abrir aqui a porta! Se prepara que ele deve estar aqui! Vamos dar um ataque surpresa! Um, dois, três... Vamos! Ahá! Quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Não acredito que você veio pra cá! Esse é o gizmo! É, gizmo! Eita! Ele é o cara tecnológico, né? Sai daqui agora, senão eu vou acabar com vocês! Ah, sai daqui agora? É muita cara de pau! Você veio pra minha torre e você quer mandar embora! É, eu vou destruir essa torre e pegar toda a tecnologia que tem nessa torre! Ah, sai daqui, seus invasores! Só se for por cima... Nós dois! Nós! Não vai deixar você vir! Ouviu? Vamos, não! É! É! Você é você, sua pirralha! Ah! Vamos capturar ele! Aqui, sua pirralha! Ah! Você acha que ia pegar a gente? Ah! Tá difícil até bater nele aqui! Tá difícil demais! Ah! Ah! Ai! Ai! Eu não sei que vai acabar com a... O quê? Ah! Não acredito! Cuidado! Cuidado, Nandas! Não acredito! Essa é uma galinha muito perigosa! É robótica! Vai, Clotilde! Acaba com ele! Ah! Vem cá! Pronto! Vamos derrotar essa galinha mecânica! Não acredito! Galinha robótica! Ai! Caraca! Essa galinha é só pirralha! Robin, cuidado! Eu já vi uma galinha robótica! Não! E ele ainda tá tentando acertar! É ele a galinha? Não! Uh! Ah! Conseguimos! Meu certo! Eu vou capturar ele! A gente vai acabar com você aí! Ele não vai fugir nada! Vai fugir? Vou pegar você agora! Nossa! Ele fugiu mesmo! Não acredito! Ele foi louco mesmo de pular daqui! É! Deve ter alguma coisa ali pra ele voar! Você viu que ele usou um drone? Aham! Ah, meu Deus! Fugiu! E não volte mais! Nunca mais! É isso aí! Se voltar já sabe o que vai te esperar aqui! É! Ah! Finalmente! Pelo menos conseguimos voltar ele pra fora daqui! Nossa! Viu? Aquela galinha robótica! Nunca eu tinha visto aquilo antes! Eu também! Que louco! Vou anotar isso como um novo ameaço! Sabe? Toda vez que vem alguma coisa diferente eu costumo anotar pra saber os pontos fracos! Né! Ainda bem que eu tava aqui pra tentar te ajudar, viu? Sim, sim! Foi uma grande ajuda! Você me ajudou muito! Obrigado! Por nada! É... Robin! Eu vou ter que voltar pro meu mundo agora! Mas já? Não vai nem esperar o jovem de tentando chegar? Não vai dar tempo! Eu acho que eles devem demorar nessa missão! E eu preciso voltar pro meu mundo antes que dê problemas pra mim! Poxa, eu não acredito nisso! Então vamos lá descendo que eu vou acompanhar você até lá embaixo! Sim! Vem cá! Vem rapidão! Você consegue! Vamos ver quem chega primeiro lá embaixo, hein? Uuuu! 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 Eita! Entendo na sala errada! Já cheguei! Mas como? Você já tá lá embaixo? Você sabe que eu... Não, eu tô aqui esperando! Você sabe que eu sei todos os caminhos aqui! Ah! Quero ver se você consegue chegar até lá embaixo, não! Ah, não! A escada não deixa! Vai, escada! Andando, andando! Ah, eu vou ser o primeiro! Eu vou ser o primeiro! Eu vou ser o primeiro! Ah! Ah! É, tá faltando muito aí! Tá faltando muito aí! Ei, Robin! Você realmente tá na prática, no treinamento, no nível lá em cima! É isso aí! Bom, eu vou te dar todas as armaduras aqui que você me deu! Muito obrigada, Robin! Muito, 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 muito obrigada mesmo! E... Espero que vocês se cuidem! Quem sabe na próxima missão você vá, né? Ah, muito obrigado mesmo! E... E... Antes de você ir, eu queria dar um presente! Uh! Obrigada! Aqui, ó! Tommy! Por você ter me ajudado! Nossa! Que louco! Eu vou treinar bastante com isso aqui! Muito obrigada, Robin! É isso aí! Treine muito! E quando você vem aqui, eu quero ver como você vai ficar! Como vai estar! Tá certo! Beijo pra você! Até a próxima, hein! Fui! Até! Tchau! Uhul! Cheguei! Olha só! O que o Robin me deu? É, Robin! Negócio muito louco! E aí, Pompom? Vamos treinar, Pompom? Vamos treinar artes marciais? E aí, galera! Espero que vocês tenham gostado desse episódio de Machines de Portal, que eu pude conhecer o mundo dos Jovens Titãs em ação! Gostaria que vocês colocassem nos comentários, Jovens Titãs, que eu vou dar aquele coração pra vocês! E não se esqueçam daquele likezão no Andático! Compartilha o vídeo com seus amiguinhos também, pra que mais pessoas venham pra cá e conheçam o canal! E se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam com o canal Avatar à esquerda! E assistam os outros vídeos abaixo! Até o próximo grande abraço e fui!